Boa tarde, senhor Luiz. Muito obrigada pelas folhas que o senhor mandou para mim. Recebi sábado. Não falei para o senhor que já tinha recebido porque eu estava viajando. Estava no sítio, na casa do meu pai. Cheguei hoje. Agora estou fazendo esse vídeo para mandar para o senhor. Vou começar a tomar o chá hoje à noite. Muito obrigada. Aqui é o meu quintal, aqui é a minha casa. É o meu filho que está fazendo esse vídeo que eu vou mandar para o senhor. Vou começar a tomar com muita fé em Deus. Primeiramente, Deus, acima de tudo. Abaixo de Deus, eu estou com muita fé. Quero recuperar as energias do meu corpo. Tenho problema de rins, tenho hérnia de disco, tenho osteoporose, tenho muita coisa no meu corpo. Tenho pressão alta. O meu esposo tem diabetes. Ele vai tomar junto comigo. E eu melhorando de todos esses problemas, senhor Luiz. Eu vou pedir o senhor mais. Porque o meu pai tem 82 anos, também é doente. E eu falei para ele sobre essa folha. E ele falou que também queria. Aí se eu me der muito bem aqui, eu vou pedir o senhor outro. Muito obrigada. Que Deus abençoe o senhor. Deus ilumine o senhor. Aqui vai este vídeo para o senhor. Que Deus abençoe o senhor. Que Deus abençoe o senhor. Obrigado.